Esse é o Huggy-Huggy, uma criatura que tá atormentando o servidor há meses e hoje eu vou acabar com ela. Já faz muito tempo que eu tô andando nesse Nether e eu não encontro lactose, véi. Ele falou que ia buscar alguma coisa... O que que tá acontecendo lá? Que que é isso? Não, lactose! Que isso? Huggy! Não! Meu Deus! Volta aqui! Eu vou matar esse monstro agora, véi. Não, eu vou morrer. Calma. Cadê ele? Não, ele desapareceu. Não, 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 não. Lactose foi morto. Eu não acredito nisso. Eu preciso dar um jeito de trazer ele de volta. O lactose é meu croquis de desestimação e ele acabou morrendo para o Huggy. Essa criatura é muito ágil e muito forte, praticamente impossível de capturar. Mas depois do acontecimento de hoje já chega, eu vou acabar com ele. E o único jeito de fazer ele parar é impedindo de que ele seja criado, ou seja, a única forma é voltando no tempo. Mas como eu vou fazer isso, só uma pessoa pode me dizer. Geleia, o princípio da viagem do tempo é ultrapassar a velocidade da redstone, só que é bem difícil. E qual é a velocidade da redstone? Você vai ter que descobrir, que nem eu sei. Ah, tá, entendi. Você vai precisar voar muito, muito rápido. Tem como fazer isso, só que é muito difícil. Vai precisar de tridente, eletra, muitas coisas. Certo. Voar é um negócio que eu não consigo ainda, como você pode ver, eu não tenho uma eletra. Mas eu posso dar um jeito, mano. Ó, eu tenho aqui um livro que vai te ajudar a fazer tudo mais explicadinho. Só que é muito difícil. E por que você quer fazer isso? É, então... Eu posso te explicar depois, Muka. Tá, beleza. É, eu sei que vai ser um desafio, Muka. Ah, ô, gelé, gelé. Opa, tem mais uma coisinha. O que, mano? Toma muito cuidado pra não alterar nada do passado, porque pode destruir tudo aqui no presente. Tá, eu vou tomar muito cuidado, Muka. Obrigado pelos conselhos. E eu vou salvar o mundo. Falou! Falou, boa sorte. Então eu li o livro e lá tinha uma lista de coisas que eu precisaria fazer, tipo, pegar uma azelaitra, um tridente encantado com correteza 3, poções de velocidade 2 e também tinham as instruções de como usar tudo isso, mas depois de coletar os itens eu te explico. Como conseguir um tridente é algo meio difícil, ter que matar afogado, eu vou conversar com o Tonigon, que eu sei que ele tem um tridente já encantado com o que eu preciso. Tem que tomar cuidado que os esqueletos deles vão me matar. Como é que eu entro nesse castelo, véi? Pera, eu vou chamar a atenção dele assim, ó. Ai, deu uma flechada ali. Quem é que tá aqui na frente do meu castelo? Toninho... Que isso? Geleia! Eu tava te esperando aqui, véi. Eu vi uma flechada entrando pela porta. Então, é que eu tava tentando te chamar a atenção. Eita, mas por que você jogou uma pérola? Eu tô aqui pra pertinho de ti. Ai, 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 esses esqueletos estão me matando. Véi, entra, entra, entra rápido. Ah, dá pra jogar pérola. Hum, isso é esse portãozinho. Toninho, então, é disso que eu vim falar, véi. Esse tridente aí é daqueles que faz você voar? Que faz isso aqui? Exatamente, eu tô precisando dele emprestado, Toninhoinho. Tá, vamos lá. Pra que que você precisa? Por quanto tempo você precisa? Com quem que você vai trollar ele? Então, eu preciso pra fazer uns experimentos. E... É algo que vai mudar completamente o mundo do servidor. Só que eu não posso te falar ainda. Só tem que confiar em mim. E, mano, eu vou precisar por um bom tempo. Vai demorar, acho que, sei lá, um dia. Um dia? Tá, pode pegar. Tá bom. É, você vai cobrar alguma coisa? Não? Não, por enquanto não. Tá, beleza. Então, eu vou embora. Obrigado, Tony. Você sabe que essa é a pior de todas, né? Porque você vai ficar me devendo uma. E quando eu cobrar, você vai ter que pagar. Ah, não. Caramba, agora eu tenho um tridente muito maluco que me permite voar, literalmente. Só que eu não tenho o melaitre ainda. Esse é um dos próximos passos, mas vamos entrar aqui na nossa base secreta. Aqui nesse lugar, eu tenho a minha sala de baús, que provavelmente tem poções. Vamos dar uma olhada. Aqui é o baú de poções. Tem invisibilidade, invisibilidade. E aqui, ó. Temos poções de agilidade. Legal, eu tenho várias poções de agilidade 2. Aqui no baú, eu vou pegar uma pólvora e transformar pelo menos duas dessas em poções arremessáveis. Que vai que eu preciso voar rapidão e fugir de algum lugar, né? Aí não perde todo aquele tempo bebendo a poção. Opa, ficou pronta a poção. Tá aqui. No fim, eu descobri que a poção de velocidade arremessável também dura o mesmo tempo do que a poção bebível. Então faz mais sentido tomar essa aqui que é mais rápida, né? Perfeito. A gente tem o tridente encantado e a poção de agilidade. Agora falta o item que eu quero há muito tempo e eu nunca tinha conseguido. A tão famosa elaitre, que vai ficar aqui nas minhas costas. Muito estranho ver o D&D inteiro com as torres novamente. Acho que alguém matou o dragão. Agora eu tenho que decidir entre qual portal eu vou entrar. Se eu vou entrar naquele lá ou naquele lá. Eu acho que esse aqui foi o último gerado, não. Só tem um jeito de descobrir, que é chegando lá. Então eu vou jogar uma pérola. Ai, deu muito errado, véi. Que perigo. Será que eu consigo acertar agora? Acertei. Eu tô aqui no portal. Nossa, ele já tem uma cidade. E eu acho que aquilo é um barco. Eu vou tentar jogar a pérola ali, porque é mais fácil de chegar por lá, ó. Caramba, isso é muito perigoso. Eu tô usando várias obsidias, porque é o único bloco que eu trouxe pro D&D, véi. Burrice minha mesmo. Agora eu fiz uma torre e tô fazendo uma ponte, porque é mais fácil de jogar a pérola se eu tiver em movimento, ó. Joguei. Meu Deus, corre. Funciona, 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 funciona. Foi. Tô aqui. Lá tem um barco. Eu preciso que tenha uma elytra. Acho que tem algum endermen bravo comigo. Sai. Vamos. Essa elytra é muito importante pra mim. Eu preciso que ela esteja lá. Vamos. Aqui tem poção. Elytra. Não. Próximo barco. Let's go. Eu tô chegando e... Perfeito, tem uma elytra. Vamos coletar e mais um objetivo foi concluído. Ao infinito e além. Conseguimos a conquista, véi. Nossa, e ainda tem uns loots muito bons dentro do baú. Eu vou coletar tudo. Eu vou aproveitar que eu tenho livros de remendo e durabilidade pra colocar na bigorna junto com a elytra. Remendo, durabilidade... Agora eu já tenho tudo que eu preciso pra voltar no tempo. Mas de que forma eu devo usar tudo isso? O livro diz que eu preciso atingir a maior velocidade possível e atravessar a barreira do tempo. Pra isso eu tenho que esperar chover. Na chuva, eu teria que voar com a elytra usando o tridente como propulsor. O objetivo é chegar em pelo menos mil blocos de altura e descer. Utilizando a velocidade da asa, do tridente e da gravidade ao meu favor. Eu também tenho que mentalizar o momento que vou voltar. Ah, meu Deus! Tá funcionando! Eu acho que tá funcionando! Calma! Eu não acredito que eu cheguei, véi. Agora eu só preciso encontrar aquela fábrica. Não deve tá muito longe. Eu tô andando um bom tempo e eu não tô encontrando a fáb... Pera, que lugar é esse? Não! Isso aqui é o mapa da Creative Squad 1. É o parque do Tonigon. Que louco... O que que é aquilo? Meu Deus, não! Pera, eu preciso sair daqui. Eu não posso interagir com nada dessa linha do tempo. Aquele lá sou eu de outra linha do tempo. Isso mesmo, é de quando eu tava sobrevivendo 100 dias escondido na base do Tonigon. Acho que nessa linha do tempo, nem o lactose e nem o hug existiam ainda. Por que eu voltei pra esse tempo, véi? Eu tenho que tomar muito cuidado aqui na cidade. Mas deixa eu ver meu inventário, o que que eu... Ah, eu não acredito. Eu esqueci da poção de agilidade! Como que eu pude fazer isso? Ah, eu sou muito burro, véi. Geleia? Opa! Ligons? Ai. Ué? Meu Deus. Você é por... Na Creative Squad? Ué? Você não tá na série, não. Você vai entrar? Não, não, não. Eu entrei só pra gravar uma cena com o Tonigon, mano. Ah. Puxa, achei que você ia entrar já. Geleia? Que isso, mano. Quem sabe um dia, mano. Tá. Ô, você consegue vir aqui pra me te mostrar um negócio na minha casa de cabeça pra baixo ali? Não, não, não. Eu tô com um pouco de pressa. Eu tô com um pouco de pressa. Eu vou ali ajudar o Tonigon. Falou, 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 falou. Tá. Andar nesse servidor tá me dando muita nostalgia. Porque eu já fiz vários tours aqui. E é muito louco saber que eu entrei aqui pra visitar e depois eu faço parte da série. Eu tô pensando agora na sorte que eu tive de tirar minha armadura bem na hora que o Ligons me viu. Porque ele poderia ter desconfiado de alguma coisa. Agora eu tenho que ficar escondido e esperando a próxima chuva pra poder viajar de novo e ir para o tempo certo. É muito bizarro saber que tem dois geleias escondidos na Creative Squad. Pena que eu não posso contar pra ninguém. Agora eu já posso começar a subir bastante novamente. E eu preciso mentalizar direito dessa vez. Eu quero voltar pra criação do Hug. Mano, eu acho que tá dando certo. Eu tô conseguindo mentalizar o início da criação do Hug. Meu Deus, deu certo. Será que eu tô no lugar certo, mano? Eu não sei. Eu acho que sim, porque é o início da criação. Meu Deus! Aquele ali... Caraca! Não preciso sair daqui. Aquilo ali era eu do passado destruindo o papel da trollagem, cara. Nessa hora é pra tá todo mundo aqui por perto fazendo sorteio dos papéis, viu. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não encontrar ninguém. É muito louco saber que tá todo mundo da Creative Squad aqui dentro dessa floresta. E eles não imaginam que tem o Geleia do Futuro aqui. Que loucura. Eu mentalizei a criação do Hug. E isso significa que ele foi criado logo aqui no início da série. Eu tô mais perto do que nunca de salvar o lactose, véi. Calma, deixa eu devolver esse ovo pra não mexer com nada do passado. Agora que eu tô no tempo certo, eu preciso encontrar o local de nascimento do Hug. Não deve ser muito longe do spawn, já que o mapa acabou de ser criado. Calma, eu tô vendo alguma coisa. Meu Deus, tem um portal aqui. Esse portal tem blocos vermelhos e azuis. Eu acho que deve ter a ver com a fábrica. Ele tá muito bem escondido. Como que ninguém nunca viu isso aqui? Eu me pergunto se ele ainda existe lá no futuro. Eu vou entrar pra descobrir o que tem. Agora é a hora da verdade. Eita, onde é que eu saí? Funcionou. Eu tô na fábrica. Que lugar gigante. É muito estranho saber que isso é dentro do Nether e dentro da Creative Squad. Mas eu acho que é muito longe de qualquer coisa. Eu preciso ser o mais rápido possível. Eu tô chegando aqui. Meu Deus. Nossa. Calma. Eu tô vendo alguma coisa azul. Aqui o no Hug, com certeza. Eu precisava agir muito rápido. Calma, eu vou fazer algum barulho. Eu vou... Opa. Quem é você, meu jovem? O que tá fazendo aqui? Eu tava fugindo de um esqueleto e acabei encontrando esse lugar. Nossa, meu menino. Você tá bem? Eu... Eu tô com muita fome. Tá, espera aí. Eu vou buscar alguma coisa pra você. Fique sentado aí. Tá bom. Obrigado. Tá, eu preciso ser rápido. Eu vou pegar a cabeça. Essa é a cabeça do Hug. Ele tava realmente sendo criado. Calma. Eu não posso fazer muito barulho. Eu vou tirar todas as partes azuis. Ok. Tirei tudo que é azul. E agora eu vou correr daqui. O velhinho vai ficar triste agora, mas... Eu tô fazendo tudo isso pra proteger o futuro. Eu não acredito. Meu Deus. Cadê meus materiais? Cadê a minha boneca? Eu usei tudo que eu tinha pra criar ele. Eu não acredito. Tadinho do velhinho. Mas se eu não fizesse isso, o estrago seria muito maior. E ele nem saberia que tudo começou por causa desse maldito boneco. No momento em que eu destruí o Hug antes de sua criação, tudo feito pelo Hug no servidor começou a mudar. Eu tô com muito medo do resultado disso que eu acabei de fazer. Eu espero que tenha dado certo. Agora eu preciso voltar o quanto antes. Eu já tenho chuva, tridente, poções. Vamos subir. Eu vou mentalizar a minha linha do tempo. Eu tô descendo. Eu consegui voltar. Abril de 2022. Fazia pouco tempo que o dragão tinha sido derrotado. É, eu acho que eu consegui. Eu preciso procurar o lacto... Calma. Eu fiquei preso. Vocês viram isso? O meu balão! Eu não acredito! O meu balão tá inteiro! Eu tô voltando na minha base secreta, na minha caverna da docilidão, pra ver o que aconteceu com ela. Porque se o meu balão voltou ao normal, tudo que foi feito pelo Hug está sendo desfeito. Eu vou entrar na caverna, mas antes deixa eu pegar aqui os pedaços que poderiam ser utilizados pra criar o Hug. Eu vou queimar tudo isso. Eu não tenho isqueiro aqui, véi! Já, já eu queimo. Só deixa eu entrar na minha base pra ver o que aconteceu. Bom, visualmente nada mudou. Porém, opa! Temos mudanças aqui. Aqui tinha um túnel que foi criado pelo Hug, que não existe mais. Mano, que bizarro! Calma, eu acho que eu tinha uma rota de fuga que eu fiz por causa do Hug. Ela tava embaixo desses gelos e não tem! Tinham pistões aqui, véi! O Hug realmente foi apagado da existência. Claro, os pedaços lá de dezembro, quando a série começou, estão aqui no chão da minha base. Eu vou pegar isso antes que, sei lá, ele se construa sozinho. Agora eu vou entrar na minha base. Eu já preciso ver se o lactose tá bem. O propósito de tudo isso foi salvar o lactose, então eu não posso esquecer dele. Eu acabei de perceber que a minha caixa do Superman também não tá aqui. Isso, porque eu fiz ela pra proteger o pessoal do Hug. Ou seja, realmente ele tá apagado. Eu só preciso encontrar agora nos meus baús algum isqueiro. Tá aqui. Eu vou jogar esses negócios fora. E cara, chegou a grande hora. A cabeça do Hug. O monstro que causou tanto problema e discórdia no servidor. Não existe mais. Queima! Queima, Hug! Toda possibilidade que já existiu e que existe, que ainda vai existir do Hug nascer, acaba de ser eliminada. Eu tô chegando no vale pra ver se o lactose tá bem. É tudo que eu quero. Tá vendo aquele nick? Meu Deus, eu não acredito. Calma, calma, calma. Lactose! Mano, eu não acredito que você tá bem, véi. Cara, eu já volto aqui pra conversar com você. Só fica com um pouco de comida que eu preciso entregar de volta pro Tonigon o tridente dele. Olha, eu espero que o Tonigon ainda esteja no castelo dele, porque eu preciso agradecer muito ele. Eu só preciso entrar no castelo do Tonigon e, usando essa tática que ele me ensinou, sem querer, eu consigo. Tonigon! Ali o meninão, ó. Peraí, você esqueceu alguma coisa? Você quer mais alguma coisa emprestada? Como assim? Não, eu vim te devolver seu tridente. Toma aí, véi. Mas... Belozão. Mas pra que que você usou? Ué, ficou dois segundos. Como assim dois segundos, mano? Eu fiquei mó tempão com ele. O que eu não lembrava é que quando você volta no tempo e volta pro futuro de novo, pra você parece que muito tempo se passou. Só que pras pessoas que estavam no seu tempo, é como se nada tivesse acontecido. Por isso o Tonigon achava que eu tinha acabado de sair com o tridente dele. Ah, seu esquisito. Ok. Se dois segundos é muita coisa pra ti, então tá bom. Não, não, mas calma. Eu tenho uma boa notícia, pelo menos, ó. O Hug não existe mais e eu consegui salvar o lactose, Tony. Quem é Hug e quem é lactose? Hã? O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.